O Canal Livre de hoje vai falar sobre a expansão da Força Naval Brasileira, os avanços de nossa indústria de defesa e o programa de desenvolvimento de submarinos. Vai debater também as dificuldades para proteger os mais de 8 mil quilômetros de costa do Brasil e a relação das Forças Armadas com os três poderes. O programa recebe o Comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra, Marcos Sampaio Olsen. Participam como entrevistadores os jornalistas Fernando Mitri, Sheila Magalhães e André Basbal. A apresentação é de Sérgio Gabriel. Eu queria começar conversando um pouquinho sobre a nossa defesa do litoral. A gente tem 95% do comércio, importações e exportações passam pelo mar. 90% do nosso petróleo está no mar. Quais são as condições técnicas hoje da nossa marinha para proteger esse litoral? E que tipo de investimentos são necessários para aumentar essa proteção? Boa noite, Sérgio. Permita-me inicialmente dizer da satisfação de poder tomar parte num debate de assuntos de atribuição da força e que reputo de interesse de setores relevantes da sociedade. De fato, o Brasil, mais do que a extensão do seu litoral, tem uma área marítima expressiva de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Onde aí abriga recursos de toda a ordem. E nós não podemos entender de que não há, em que pese uma baixa percepção de ameaça por parte da sociedade, ameaças. De fato, há. De onde vem essas ameaças? Ameaças como contrabando, pirataria, pesca ilegal, atos terroristas, meio ambiente. Nós temos uma série de ecossistemas ameaçados, biodiversidade. Então, há uma série de pontos e não só esses a que eu me referi, infraestruturas críticas. 99% das nossas comunicações por dados transitam por cabos submarinos. E nós temos que dotar capacidade de monitorar e proteger esses recursos e infraestruturas críticas. O senhor se referiu, em algum momento, a potências estrangeiras que frequentam o nosso mar ali. O senhor usou a expressão, causam preocupação. Eu sei que a Rússia é uma delas. Não sei quais são as outras. Talvez a China, talvez o Reino Unido, eu não sei. Mas que tipo de preocupação? Dmitry, em que pese a independência dos países da costa ocidental da África, ainda há uma presença substantiva de potências extra-regionais no Atlântico Sul. O Brasil, na década de 80, ele tomou a iniciativa de propor a criação de uma zona de paz e cooperação do Atlântico Sul, onde preservasse o Atlântico Sul de conflitos, de uma maneira geral. E hoje, o que se vê é esse conceito ameaçado. Eu não me referia só apenas à Rússia, China, mas nós temos a presença, dentro desse espectro de pesca, que compromete a pesca costeira e que é motivo de subsistência de diversas comunidades pesqueiras, a presença de países como Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Espanha. Então, na verdade, esse espaço a que o Sérgio Gabriel se referiu, ele basicamente abriga energia e alimento. Uma condição básica para a prosperidade e desenvolvimento de qualquer país. E, em caso de necessidade, é natural que se vá buscar isso. Nós não podemos imaginar proteger esses recursos sem uma ação de presença e de força. Agora, o senhor, num evento no Rio de Janeiro, no final do ano passado, chegou a falar em obsolescência das forças navais. Em que sentido, em que termos isso acontece? O senhor falou como a Marinha resiste a essa obsolescência. Em que termos e o que há de fundamental, em termos de investimentos e estrutura, hoje, para a nossa força da Marinha? Sheila, a análise foi puramente qualitativa. Ela não esgota, necessariamente, o assunto. O fato é que, nos últimos 20 anos, a Marinha desmobilizou 50% dos meios do seu poder naval. E há uma perspectiva, até 2028, de uma desmobilização em função da vida operacional do meio, e passa a atingir um custo-benefício que não se justifica. Quando o senhor desmobilizou, aposentou, né? Isso. O termo é baixa. O navio deu baixa. Mas eu me refiro ao poder naval, à esquadra brasileira. Aquele responsável pela atribuição de prover a defesa da pátria, soberania. A Marinha tem a seu encargo, basicamente, quatro campos de atuação. Defesa da pátria, segurança marítima, diplomacia e apoio às ações de Estado. A segurança marítima, ela envolve o conceito de safety e security. Safety no sentido de busca e salvamento, salvaguarda da vida humana, prevenção de poluição hídrica. E o security de proteção marítima efetiva. Muito do que eu me referi à busca e salvamento, salvaguarda, são condições compulsórias de emprego da força. Decorrente de convenções internacionais, aqui o Brasil é signatário. Então, eu não posso deixar de cumprir. Apoio às ações do Estado, são ações cívico-sociais, assistência hospitalar, apoio ao desenvolvimento de pesquisa na Antártica. E a cooperação com a defesa civil. Nós tivemos presentes no litoral norte de São Paulo, por ocasião do ano passado, na assistência àquela população. Então, é emprego, fundamentado nas atribuições subsidiárias, sejam de caráter geral ou particular da força, previstas em lei complementar, e que nós temos que responder, seja pela emergência ou seja de maneira compulsória. Então, isso acaba drenando recursos da defesa, da soberania. E, como eu me referi anteriormente, há uma baixa percepção da sociedade das ameaças que hoje afligem. A própria mudança climática é uma delas. Ministro, eu gostaria de falar com o senhor sobre o programa brasileiro de submarinos. O senhor que é um submarinista, nós temos uma projeção de, talvez em 2030, 31, início da próxima década, pôr na água um submarino de propulsão nuclear, desenvolvido, construído no Brasil. Isso coloca o Brasil num seleto grupo de países com essa tecnologia. Nos Estados Unidos, eu anotei aqui, fui estudar, botou o primeiro em 54, Reino Unido em 60, Rússia em 57, França em 1967, China em 1970, e a Índia com um submarino de propulsão nuclear russo em 2009. E o Brasil talvez seja o próximo aí nessa fila, na próxima década. Quantos submarinos serão construídos até lá e qual é esse caminho que a gente vai percorrer até lá e que legado esse programa tem para o país, deixa para o país, em termos de tecnologia, formação de engenheiros, cérebros brasileiros, e se esse é o principal programa de defesa do Brasil? O desenvolvimento da tecnologia nuclear, ela tem origem há quatro décadas. Então, um processo lento, dada a complexidade tecnológica, tratar-se da fronteira do conhecimento e negada por outros estados. Dificilmente se consegue construir uma cooperação na área de tecnologias sensíveis, que seja efetiva, particularmente na área de desenvolvimento da energia nuclear e aplicação. O Brasil, ele já compõe um grupo de países bastante restrito, de domínio do combustível nuclear, enriquecimento de urânio, são sete países que têm essa capacidade e o Brasil já está entre eles. E o Brasil é um estado vocacionado para o desenvolvimento e uso da energia nuclear. Nós temos reservas de urânio com 25% do território explorado, nós já somos a sexta reserva de urânio no mundo. E há benefícios, para além da área de defesa, para a sociedade que eu julgo relevantes, na área da medicina nuclear. Então, existe um projeto de um reator multipropósito, que pretende a fabricação de radioisótopos, a fabricação de radiofármacos, que isso permitiria ao Sistema Único de Saúde ampliar a sua capacidade de atendimento, de diagnóstico e tratamento de câncer. Nós temos, através da energia nuclear, a capacidade de irradiar alimentos, aumentar a vida útil desses alimentos e alcançar mercados substanciais. Para além da matriz energética, que hoje, com a Angra 1 e a Angra 2, representa 2% da matriz energética. Nós poderíamos desenvolver reatores modulares de pequeno porte, capazes de fornecer, sem o gasto da transmissão dessa energia, localidades e ainda com o calor residual, fazer a osmose da água, para obter água para consumo. Dominante, a nossa parceria com a França está na origem, inclusive do Maitá, do submarino, se não me engano. Agora não tem transferência de tecnologia nuclear. Isso não existe nem com a França. O Brasil está sozinho nisso. E está indo muito bem pelo que o senhor acabou de falar. Quando é que o submarino de propulsão nuclear estará entrando nas nossas águas? Maitre, ele será lançado ao mar em 2034. Tudo nosso. Tudo nosso. Foi um projeto francês, mas a execução, o laboratório, a produção... O projeto do submarino com produção nuclear é brasileiro. A autoridade de projeto é brasileira. Também é tudo brasileiro. A parceria estratégica estabelecida em 2008 foi um ato de coragem. O programa, ele tem, por objeto princípio, a obtenção de um submarino com produção nuclear. A construção dos quatro submarinos convencionais nada mais é do que a capacitação tecnológica para o processo construtivo. naturalmente que há similaridade de projetos. Não teria razão para ser de outra maneira. Almirante, um dos submarinos que foi entregue já é o Maitá. O apresentador José Luiz da Atena esteve no Maitá e mostra para a gente um trechinho da reportagem que ele fez mostrando como é que é a vida, como é que são as coisas lá no submarino, o Maitá. Vamos dar uma olhada e depois a gente continua a nossa conversa. Essa é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Eu estive aqui em 2017, que já era uma base dessas coisas que o Brasil tem e que a gente não divulga, mas é uma base impressionante. Nós vamos navegar no Maitá. Essa é a estrutura do submarino. Agora falta o que? Falta a pele do submarino. Veja o tamanho da extensão do submarino, que já está quase pronto. Deixa eu ver a profundidade aqui. Meu é alto pra caramba. Olha, devidamente paramentado, todos nós, a equipe inteira. A gente vê tanta tecnologia embarcada, mas a velha e boa carta náutica, com os velhos e bons equipamentos, são usados até hoje. Eu nunca tinha visto um torpedo como esse aqui. É uma arma tática de defesa das 200 milhas brasileiras da nossa Amazônia Azul. Qual o alcance de um míssil desse? Superior a 40 quilômetros. É uma capacidade impressionante. E é um lugar apertado, não é mole, não. Ser marinheiro não é mole. Por isso que ela parece que tem uns 70 degraus. Mas acho que a vista vai valer a pena. Ah, que maravilha. A bordo do mais novo chubarino da Marinha Brasileira. Esse é o famoso apito de largada do navio. E agora vamos navegar por aproximadamente duas, três horas e voltar à base. Ali do lado, tem uma plataforma de lançamento de navios que é uma coisa impressionante. Cada máquina daquela que você vê é uma máquina que ajuda a descer essa plataforma. E aí vamos deixando o comando de Itaguaí. Você vai ganhar um passeio turístico daqueles de primeira qualidade. Que paisagem magnífica que é essa daqui. Que local é esse aí, hein, comandante Marte? Nós temos a ilha de Itapurussá, a ilha de Cabras. Parece a Indonésia de tanta ilha que tem. Isso aí é diesel e eletricidade, né? Diesel elétrico. E isso garante o quê? Quantos dias submersos? 90 dias. 90 dias. No caso do nuclear, ele fica... Ele tem uma particularidade de cometer uma indiscrição para recarregar as baterias. Mas ele fica operando fora da base por 90 dias. São dois agora, né, Almirante? Até o de propulsão nuclear. Mais dois até o... O primeiro foi entregue em 1º de setembro de 22. O segundo é entregue agora em 12 de janeiro. E o terceiro é lançado ao mar agora no dia 27 de março. E passa a operar em dezembro de 25. E o quarto submarino é entregue em 26. E qual a importância dessa frota de submarinos? Por que isso é importante para a nossa defesa? O submarino, ele abriga capacidade de decisão, de dissuasão. Inibir a ameaça antes que ela se constitua. O emprego de um submarino, dada a sua furtividade, descrição, ele obriga a força adversa a empregar meios para promover a proteção do seu corpo principal, da sua unidade de maior valor. Então, às vezes, inviabiliza o emprego pela simples ameaça do submarino. Ele não precisa necessariamente estar na cena de ação. O próprio fato do país ter a possibilidade de empregar já é motivo suficiente para demandar meios, tirar meios de outras áreas de emprego para reforçar uma eventual operação. Então, sob esse aspecto, o custo-benefício de operar um submarino, ainda que um submarino convencional, é positivo. Quais as vantagens do submarino nuclear em relação ao submarino convencional? Taxa de descrição. Hoje, a superfície da terra é vigiada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, ter meios furtivos é condição para que se empregue uma força de maneira efetiva. A limitação do emprego de um submarino, a independência dele da atmosfera, ela é irrestrita. A limitação reside no psicossocial da tripulação. Para isso, obriga a marinha a desenvolver outros segmentos de atividade na psicologia submarina, que cuide dessa área. Então, são elementos preponderantes na estrutura de defesa. Indubitavelmente, o submarino com profissão nuclear é o maior ativo de defesa que um país pode dotar. Em termos de capacidade, faz muita diferença? Além do que o senhor já apontou, capacidade faz muita diferença, poderio, tecnologia não faz tanta diferença. Penso, o que mais diferencia o submarino convencional do de propulsão nuclear? Bem, o grau de dissuasão. Eu insisto porque é exatamente nesse aspecto. Isso é traduzindo a capacidade de produzir danos. De inibir... Inibir. Não. Inibir uma iniciativa contrária ao interesse do Estado. Vai precisar produzir danos a quem tiver... Sim, ele tem essa capacidade. Contrariando os nossos interesses, né? Sim. E a propulsão nuclear, evidentemente, esses mísseis que nós vimos aí na reportagem, lá, são muito mais eficientes, digamos. Ainda nós temos, Sheila, uma área, como eu já tive a oportunidade de me referir, de 7,5 milhões de quilômetros de Coreia. Nós temos essa capacidade de monitorar e de exercer a proteção através de uma ação de presença. O submarino com propulsão nuclear desenvolve velocidades, por tempo continuado, maiores do que um submarino com propulsão convencional, diz o eletro. E isso permite o alcance de uma área ou uma cobertura em extensão maior. Para um país que não possua essa extensão de área ou esse ambiente operacional, talvez não justifique o investimento. Mas o Brasil, eu não tenho a menor dúvida de que efetivamente se justifica. Quando eu digo da iniciativa corajosa em 2008, também isso pode entender como uma visão estratégica de Brasil e eu entendo perfeitamente condizente com a estatura política estratégica. Claro. O Basbão agora há pouquinho falava e o senhor respondeu e eu queria só aprofundar uma questão rápida sobre desdobramentos dessa tecnologia para outros setores, para outras áreas da economia, da sociedade, porque às vezes as pessoas não enxergam. E é difícil mesmo. Nós fomos ler e estudar, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses desdobramentos, para onde se irradia o domínio dessa tecnologia. O senhor mencionou rapidamente a medicina, o agro de alguma forma, a indústria. Como se dá essa transferência de conhecimento? Como isso pode ser frutífero para a sociedade e para a nossa economia? Sheila, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, conjugado com o Programa Nuclear da Marinha, que pretende a obtenção de um submarino com produção nuclear, tem um arrasto tecnológico absolutamente formidável. Nós temos nesse projeto a criação de empregos, são 23 mil empregos diretos, 40 mil empregos indiretos, a participação de 23 universidades, 700 empresas, é um impulso... 23 universidades, 700 empresas. Então, é uma injeção de recursos na base industrial significante. Então, há uma visão míope de que o produto de defesa, ele se presta à destruição. E de que, portanto, um país que não comungue da solução pacífica, de controvérsias, ou de que não perceba exatamente as ameaças, pode prescindir. A questão não é essa. Não é o caso. Não, absolutamente não é essa. Mirante, os investimentos na defesa, os governos Lula 1 e 2, o senhor mencionou a audácia de 2008, quando o ProSub é inaugurado, agora essa continuidade, teve os caças na FAB também, que estão sendo renovados. Como é que o senhor enxerga essa inclinação que o presidente Lula tem com essa preocupação de defesa e de investimento na defesa, com hoje o meio militar cada vez mais tecnológico, com, hoje a gente vê na guerra da Europa, lá, a Ucrânia e a Rússia, os drones, menos homens nesses conflitos atuais, e a necessidade de investimento de defesa no Brasil. Com a PEC 55, que está sendo discutida no Senado, que busca vincular a necessidade de investimento em defesa atrelado ao PIB. Explica isso para a gente um pouquinho. É admirável a visão geoestratégica do presidente Lula. A primeira conversa, eu então, ainda nem empossado no cargo, apenas intencionado para o cargo, houve um primeiro encontro do ministro da defesa com os comandantes de força, o presidente eleito. E havia, naquela ocasião, uma série de assuntos na mídia, em que era possível que o presidente tocasse. A reestruturação da grade escolar de formação das academias, a questão da paridade, integridade do pessoal da reserva. Então, a própria manifestação em frente às organizações militares, tudo isso seria potencialmente pauta dessa primeira conversa. E o presidente absolutamente não tocou em nenhum desses pontos. Ele foi insistente em entender melhor a situação das forças em termos de capacidade e da necessidade de reaparelhar as forças. Então, houve essa receptividade por parte do presidente. E ele tem a noção de que o Brasil tem uma dimensão geoestratégica diferenciada. Nós somos um país de extensão continental. Nós temos uma larga faixa marítima sob jurisdição brasileira. Nós temos 60 mil quilômetros de hidrovias, por onde escorram toda a produção do agronegócio. Nós temos recursos que abrigam essas áreas e precisam ser monitorados e protegidos. Presidente, eu queria falar sobre as forças armadas como instituição de Estado. Eu vi um boletim interno assinado pelo senhor, sugerindo, eu não sei se foi uma ordem ou uma sugestão, que os militares da Marinha e da Ativa, que são filiados a partidos políticos, que imediatamente tomassem a providência para se retirar. O senhor não concorda com um militar filiado a partidos políticos. E isso remete diretamente ao conceito de que a Força Armada é uma instituição de Estado. Não tem política no quartel. O comandante do exército tem uma frase boa, que a política, quando a política entra no quartel, a disciplina sai. E o senhor parece que pensa assim, não só pensa assim, como está agindo assim. Eu queria saber, aquela ordem do senhor já foi cumprida, a turma já saiu toda, está tudo certo, não tem mais política nos quartéis. Como é que o senhor vê isso? Aquele brilhante artigo 142, que dá mal entendido para todo mundo, da Constituição, aquele negócio de poder moderador. Eu leio aquilo, eu já leio 30 vezes, não consigo ver esse sentido que quiseram dar. Não tem esse negócio de poder moderador. Eu lembro do Dom Pedro I, mas ali não tem. E eu acho que o Almirante pensa assim, estou com essa impressão. Eu queria que ele confirmasse tudo isso aqui. Aliás, eu recebi um elogio do presidente Lula essa semana, numa entrevista, exatamente nesse sentido. O Estatuto dos Militares e o Regulamento Disciplinar para a Marinha vedam qualquer manifestação político-partidária. Greve. Então, os militares constituem uma categoria de Estado peculiar, pela própria condição da sua atividade. Me parece incoerente, pelo proselitismo político, que um militar tenha a alternativa de dedicar-se a uma campanha eleitoral, filiar-se a um partido político e, não eleito, retorne aos quadros da força. O que se pretende é que, feita a opção pela vida política, o que é legítimo a cada um, ele, automaticamente, é transferido para a reserva. E aí, pode dedicar-se a política, eleito, assume a vida política, não eleito, passa uma atividade terceira. Mas, trazer para a força, eu vejo com prejuízo... E o senhor acha que há um consenso nas Forças Armadas sobre isso? Acho que sim, né? Entre os três comandantes de Forças, sim. Não há dúvida nenhuma. No passado recente, isso era, de certo modo, subvertido, né? Porque houve toda aquela movimentação. Seu antecessor mesmo, o Milano de Garnier, é considerado aquele que estava a fim de participar de uma aventura. Ficou, o noticiário parou aí, não sei como aconteceu. Mas, hoje, tudo isso está erradicado. Não tem isso, o senhor diria isso. Eu vejo muita argumentação contrária, fundamentada, em que isso tornaria o militar um cidadão de segunda categoria. Não poder, a exemplo de outras categorias profissionais, candidatasse a carga eleitiva e retornar à sua profissão, caso não fosse eleito. Eu vejo de outra maneira. Eu não vou entrar no mérito, porque não entendo o que isso diga a respeito à força da ocupação de cargo público por militares. Porque aí não é uma iniciativa do militar. Ele pode ser convidado a participar de um governo e impedir... Excelência da formação de um militares. Impedir isso é constranger o presidente da República, de dotar a sua estrutura administrativa daquele que ele imagine com competência para exercer o cargo. Agora, o presidente, como é que o senhor vê essas investigações da Polícia Federal em relação aos militares que estariam envolvidos numa tentativa de golpe? Sérgio, a força acompanha essas investigações, está à disposição da justiça para eventuais esclarecimentos. O que a força pretende é que esses fatos sejam efetivamente esclarecidos, que retirem da força da instituição uma poeira de suspeição sobre os atos que culminaram no 8 de janeiro. Se tiver alguma pessoa que seja responsável, ela deve ser punida, o senhor acha? Se for cumprido e será cumprido, devido ao processo legal, que hoje tramita no âmbito do judiciário e sob sigilo. Então, naturalmente, que imposta a pena, cabe cumprir. Justiça comum, então, analisando esses casos, como está acontecendo. No âmbito do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a força espera o final desse processo, o Supremo, para depois tomar atitude interna com eventuais militares que estejam condenados lá. Não é possível não ser punido. Mas a punição virá depois, não é isso? Certamente. Na medida das suas condutas. O Brigadeiro José Lee, do Superior Tribunal Militar, ele também deixou isso muito claro. tem deixado em entrevistas que o Supremo e a Justiça Comum, que estão analisando esse caso, é que vai cuidar disso. Isso não tem a ver com a Justiça Militar. E as relações do presidente Lula com as Forças Armadas hoje são relações absolutamente plenas e tranquilas. A julgar pelo que o presidente está falando. O senhor pensa assim também, não? Não há aquela desconfiança do começo, aquilo acabou, está acabando. O presidente Lula, nas interações que eu tenho tido com ele, ele se mostra absolutamente confiante nas forças. E muito reconhecido pelo papel que as forças exerceram ao longo de 2023. Eu não percebo, na força, preocupação com o contexto político. Eu vejo uma dedicação diuturna às atividades de competência da força. Eu tenho procurado estar junto aos exercícios, mas não tenho observado qualquer insatisfação dentro do efetivo da Marinha com a condição política. O senhor entende que houve um desgaste da Marinha com esses fatos? Ou essa é uma página virada? Inclusive, se o senhor considera que houve esse desgaste? Eu considero que a imagem da força foi atingida. Em termos de politização das forças, é preciso entender que a força capta o seu pessoal no seio da sociedade. E nós vivemos, no segundo semestre de 2022, um país absolutamente polarizado. Não só profissionalmente, mas em diversos grupos de relacionamento, nós tivemos essa polarização refletida. E, certamente, as forças armadas foram, em parte, alcançadas por essa. Uma perguntinha aqui do André, uma observação baseada nisso que o Mito e a Sheila estavam falando. Por ofício jornalista, curiosidade, eu fui na Avenida Paulista no 25 de fevereiro. Tenho o hábito de ver manifestações populares livres na rua. E me chamou a atenção uma coisa, que eu não tinha visto ainda nos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não tinha uma pessoa com uma camisa camuflada, uma referência às forças armadas. E isso me chamou a atenção, porque sempre tinha faixas, o 142, intervenção militar, o que a gente viveu no 8 de janeiro, né? Dessa vez não tinha. A sensação que eu tive é que esse arco político dele, essa perna, meio que saiu. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que está nessa direção mesmo? É difícil avaliar. Até porque houve, não? Eu vi como positivo para as forças armadas. Eu enxerguei assim. Claro. Claro. Mas a convocação feita pelo ex-presidente Bolsonaro pedia que se vestisse de amarelo. Eu acho precipitado essa avaliação. Nós estamos num processo de análise, mas eu insisto que eu não percebo no âmbito do desempenho, das atribuições que competem à força, qualquer implicação do momento político de 2022. E o impacto talvez seja de fora da força para dentro da força. Como a sociedade percebe a força. O ministro Zé Múcio coloca que no dia 9 de janeiro as forças estavam órfãs. Então, o governo entendia que as forças de alguma maneira contribuíram para aquela circunstância e a oposição entendia que as forças se acovardaram em não promover o movimento. Então, é difícil reconstruir isso. Então, isso eu entendo com... feito com bastante competência, com bastante cautela, ponderação. E o impacto na Marinha do Brasil foi comedido. E nós temos conduzido isso na medida em que a justiça dá a conhecer elementos que nos permitam formar convicção, ainda que não for o caso. Almirante, a gente tem que fazer o primeiro e o único intervalo do Canal Livre. Daqui a pouco a gente volta conversando com Almirante Olsen. O Canal Livre está de volta hoje entrevistando o comandante da Marinha, Almirante Marcos Sampaio Olsen. No bloco anterior, o Mito perguntou para o senhor sobre aquele artigo 142, sobre a interpretação do artigo 142 que algumas pessoas interpretam... Da Constituição. Da Constituição, como sendo as forças armadas uma espécie de poder moderador da nação. Eu queria saber a interpretação do senhor sobre esse artigo. A Constituição Federal, ela dispõe sobre a Constituição, a organização e a destinação das forças armadas. Dispõe que compete a forças armadas o preparo e o emprego para a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Especificamente, com relação à GLO, nessa especificidade de emprego prevista constitucionalmente, se pressupõe um emprego episódico em área previamente estabelecida e por tempo limitado. Sujeito a um decreto do Presidente da República ou por iniciativa de qualquer dos poderes e determinado pelo Presidente da República. Eu não vejo aí uma condição dentro do artigo 142 que atribua à força um poder moderador como se cogitou anteriormente ou possivelmente o entendimento de alguns. Absolutamente não vejo dessa maneira. A leitura, então, é equivocada, não é, Almirante? Como também não entendo que a GLO possa constituir ameaça ao Estado Democrático de Direito. Na verdade, nós hoje convivemos com operações de garantia da lei e da ordem, portos e aeroportos. Temos tido resultados se acanhados, pelo menos o esforço é substancial. Efetivamente, no caso dos portos, nós temos 30 mil abordagens feitas nesses três meses. 5 mil vistorias de carga. Naturalmente que há resultado para isso. Mas o que mostra é que a atuação das Forças Armadas vieram somar aos órgãos federais que têm a competência para isso. E esse é o papel das Forças Armadas numa democracia, né? Eu não tenho dúvida. É importante acabar com essa politização das Forças Armadas, com essa tentativa de politização das Forças Armadas por parte de algumas pessoas? Eu entendo que sim. Eu acho fundamental as forças são instituições nacionais permanentes e regulares. Instituições ditas de Estado. Então, a força pertence tanto ao legislativo e ao judiciário quanto pertence ao poder executivo. O poder legislativo ele é uma instância de obtenção do convencimento das forças nas suas demandas. não é? Então, nós estamos num diálogo muito estreito, transparente, com o poder legislativo naquilo que é competência do legislativo. Uma PEC 55 para aumentar o investimento em defesa, por exemplo. Exatamente. Mas isso não tem nada a ver com politização das Forças Armadas, quando as Forças Armadas tomarem um lado os projetos de defesa são projetos caros, de longo prazo de execução, trabalham na fronteira do conhecimento e envolvem riscos substanciais. É, portanto, absolutamente condição para que isso se estabeleça a participação do Estado. Então, o Estado tem que criar um ambiente favorável que possibilite o desenvolvimento de tecnologias de ponta que promova a independência tecnológica do país. A PEC 55, o que ela pretende de uma maneira geral é vincular de alguma maneira o custo da defesa ao produto interno bruto. De maneira responsável, de maneira gradual e assegurando no gasto desses recursos investimentos e conteúdo nacional. O maior beneficiário dessa PEC, além da sociedade, é a base industrial de defesa. Hoje está em 1.1 do PIB, a ideia é chegar a dois, gradualmente em nove anos, não é isso? Hoje a conta é feita ao revés. Se provisiona recurso para a força, obedecida uma série histórica, quer dizer, nós estamos necessariamente presos a uma série histórica, e um PIB faz-se a conta para ver quanto aquilo representa. Mas não existe de antemão uma vinculação. A vinculação é entendida pela área econômica e por setores da economia como não desejável, porque engessa o orçamento. Só que nós não podemos tratar por essas razões a que eu me referi o gasto de defesa e especificamente o produto de defesa como um mercado comum. Você produzir um míssil não é fabricar sapato. O Brasil desenvolveu um míssil anti-superfície exitoso. Na última semana nós fizemos um lançamento com acerto, uma tecnologia complexa, vários subsistemas, fizemos lançamentos para validar e é admirável porque é uma tecnologia O ExoSET que vai para a França? Não, chama-se Mansup. É tecnologia nacional. Totalmente, 100% nacional. Agora, Almirante, a nossa construção naval, como é que ela está? Em 2014 ela ia bem e começou a perder força. Agora, o Brasil tem uma tradição na construção naval. Não sei se o telespectador sabe, ou se lembra, no século XVII o Brasil produziu, construiu o maior navio do mundo. Um navio chamado Padre Eterno. Era um navio de 70 metros e o mastro desse navio era um tronco só e tinha 3 metros de diâmetro construído como propriedade pelo governador da província do Rio que era o Sai Benevides acho que até descendente do Mendes Sá. Quer dizer, o Padre Eterno afundou depois no Oceano Índico mas fica aí uma curiosidade histórica mas o Brasil já teve o maior galeão do mundo quando ele chegou em Lisboa foi um sucesso na Europa começou lá e tal. Então isso é só uma curiosidade mas a construção naval no Brasil ela foi bem até 2014 e depois ela foi reduzindo. A política industrial anunciada pelo governo está contemplando a construção naval como é que o senhor observa isso hoje? Métri a sua referência a 2014 é pertinente de 2014 para cá nós perdemos em termos de construção naval 60 mil empregos a construção naval ela se caracteriza por emprego intensivo de mão de obra uma larga escala logística para atender isso mão de obra qualificada e é um setor estratégico para o Estado o Estado tem que proteger isso e eu não me refiro só a construção naval entendida como construção na verdade é a indústria naval envolve a construção a manutenção e o desfazimento verde o desfazimento sustentável do meio há uma preocupação hoje ambiental crédito de carbono e hoje curiosamente nós não encontramos no Brasil estaleiros com competência para fazer o desfazimento o que eu acho absolutamente grave é um nicho do setor que está aí aberto e é preciso ser entendido pelos entes da indústria naval o que deve ser feito em termos de política se for ouvir para que isso tenha desempenho então é de fato determinante para um país que é absolutamente dependente nas suas exportações do tráfico marítimo dotar o país de um setor robusto de construção naval almirante a gente tem um pleito a nossa marinha tem um pleito na ONU de ampliação da fronteira das nossas fronteiras marítimas como é que está esse pleito em que ele muda com a natureza desse pleito em que ele muda o quanto ele amplia diária o que traz benefícios para o Brasil acho que na essência é isso que eu quero saber Sheila eu reputo esse plano é dos mais relevantes em termos de Estado brasileiro é aquele que define a fronteira oeste do país ou leste e nós iniciamos esse processo em 2004 com a primeira submissão à comissão de limites da organização das nações unidas na verdade o direito do mar estabelece determinados critérios que permitem para além do mar territorial e da zona econômica exclusiva 200 milhas haver uma extensão dessa plataforma de acordo com critérios de afinidade da crosta com o continente enfim e isso foi submetido em 2004 à época a pretensão do Brasil era de 3,5 milhões de quilômetros quadrados isso foi revisto ao longo do tempo as submissões foram reapresentadas e hoje a pretensão do Brasil é de obter o reconhecimento da organização das nações unidas acima de uma área de 5,7 milhões de quilômetros quadrados é mais da metade do território brasileiro em função da extensão da área esse plano foi faseado então existe uma área sul uma área da margem equatorial e uma área meridional a área sul já foi aceita integralmente então já não é mais só 3 só não é mais 3 milhões não já são 5,7 milhões 5,7 milhões a margem equatorial 92% está pacificado em termos de discussão e a parte meridional mas o que é importante perceber é que essa discussão ela é fundamentalmente técnica e para que eu tenha argumentação técnica eu tenho que coletar dados em situ então eu preciso empregar navios de pesquisa na coleta desses dados que subsidiem a defesa junto à comissão de limites então mais uma vez é necessário nós termos meios e não há como fazer de outra maneira sem investimento em defesa né hoje a marinha tem a seu encargo o apoio ao desenvolvimento de pesquisas não é realizado apenas por militares da marinha nós temos técnicos extremamente preparados mas os meios operam né eles são do acervo da marinha né a um fusto de manutenção e de operação a pergunta da Sheila as vantagens da ampliação dessa plataforma marítima quais são na prática o que a gente vai sentir de vantagem por que que isso é importante Sérgio eu vejo assim na última instância o legado que se deixa para gerações futuras essas áreas abrigam recursos que sequer foram completamente dimensionados recursos como por exemplo petróleo biodiversidade bioma minério ou seja são recursos vivos não vivos biodiversidade solo subsolo não podemos esquecer que 98% do petróleo 87% do gás vem do mar 80% do nosso consumo interno de petróleo vem da bacia de santos ou seja se fechar a bacia de santos o país para mais ou menos isso uma eventual interrupção do porto de santos interdição seja por um incidente ou por qualquer atividade de natureza ele impacta substancialmente no abastecimento e no escolarmente de produtos é o maior porto público da América último dado que eu disponho é de 136 milhões de toneladas então é fundamental esse dado de que 95% das nossas exportações e importações se dão hidrovias e mar fala só se fala por ele mesmo esse dado é tudo e que deve ser repetido sempre porque eu acho que não tem uma consciência muito clara disso no público brasileiro é a importância do mar é impressionante eu queria falar eu queria que ele desenvolvesse a economia do mar isso que o Mito está falando o IBGE estima em mais ou menos 20% do PIB brasileiro nessa ideia da economia do mar mas está subestimado isso não é Almirante o IBGE está empreendendo esforços para a gente rever essa participação no PIB brasileiro o IBGE entende que a contribuição da economia do mar para o PIB está subestimada hoje em termos da economia costeira contribuiria em torno de 13% a economia oceânica 16% do PIB mas acho que não existe uma métrica consagrada para se medir essa contribuição e nós estamos de alguma maneira estabelecendo um tipo de cooperação com o IBGE para que isso possa ser dimensionado tanto em termos de formal como informal da economia o Brasil tem 6,5 milhões de turistas 70% desses turistas são atraídos pela atividade sol e mar e isso evidentemente tende a crescer enormemente 45% do pescado ele resulta da captura marinha então nós nos referimos a petróleo o terminal aqui de São Sebastião o Tebar é o maior terminal de petróleo na América do Sul abastece 4 refinarias seja o terminal seja o Porto de Santos nós modificarmos essa logística ou termos um plano contingente ele não é efetivo no curto prazo Mirante a gente estava falando aqui do papel da defesa na democracia eu fiz um levantamento estava pesquisando Brasil é o único país do mundo no hemisfério sul que tem uma fábrica de helicópteros no sul de Minas a Embraer Defesa agora vai montar o Gripen aqui o caça de tecnologia sueco está vendendo o jato de transporte militar para a Índia fechou o contrato para começar as tratativas de venda de 20 jatos depois chegar a 60 para a Índia vende para vários países já vendeu para vários países já entregou Hungria agora entregou Portugal agora a questão do submarino que está lá na força do senhor o que falta para as suas armadas do Brasil comunicarem para a sociedade esse colosso essa contribuição imensa para a economia do país para as pessoas às vezes não tenham a ideia de que aqui a gente produz avião desse tamanho que aqui a gente produz submarino que aqui a gente faz helicóptero que são 6, 7, 8 países no mundo que fazem isso o que falta para comunicar isso melhor para a sociedade e reforçar esse papel das forças armadas na democracia que é esse o papel contribuir com a indústria conhecimento tecnologia ciência essa é a razão fundamental porque eu sou extremamente grato ao grupo Band por me permitir debater esses temas num programa como o Canal Livre a mentalidade de defesa no seio da sociedade ainda é bastante acanhada e os temas não despertam os meios de comunicação obedecem de alguma maneira uma lógica do clique em março do ano passado nós promovemos a visita do presidente Lula ao estaleiro em Itaguaí aonde se constroem submarinos ao final da visita a imprensa presente as perguntas todas orbitaram em torno da relação com o Banco Central na época a taxa de juros de 13,75 o desgaste na relação e isso não 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 reverberou né e olha que o programa de desenvolvimento submarinos é uma exceção dentro das iniciativas da força você tem iniciativas não só no campo do desenvolvimento científico tecnológico mas na hora na área social determinantes há instâncias nesse país em que não fosse a presença das três forças seria a ausência total do Estado e há diuturnamente uma insistência das forças para obtenção para formulação de destaques de crédito de termos de cooperação que propiciem uma efetiva atividade assistência a essa população então o papel é muito grande das forças Almirante há iniciativas de cooperação internacional com as marinhas ao redor do mundo para exercícios conjuntos para fortalecimento da nossa marinha para troca de informações em que grau e com que países principalmente com quais marinhas ao redor do mundo tem há vários são exercícios combinados nós participamos dentro de um calendário anual de adestramento da força participação com forças e marinhas amigas mas em termos de exercer o apoio à diplomacia há uma percepção da marinha alinhada à política externa de uma aproximação com os países lindeiros da costa ocidental da África em termos de promover a segurança marítima cooperar com a criação de marinhas ou de guardas costeiras na capacitação quando nós recebemos nacionais de outros países da África especificamente que possam prover esse apoio a essa formação no caso da Namíbia né Almirante não foi isso a nossa marinha ajudou a formar a marinha da Namíbia não é isso e ajuda os uniformes da marinha da Namíbia são os uniformes da marinha brasileira né e mais que isso no Golfo da Guiné houve uma época em que a pirataria era crítica na carga né e nós fomos lá né e atuamos né não no sentido de combater diretamente a pirataria a menos que fôssemos objeto de uma ação mas pra capacitar né os recursos dos países diversos a operar nós comandamos uma força tarefa combinada no Bahrein né também voltado pro combate à pirataria uma área de 8 milhões de quilômetros quadrados em que o Brasil reconhecidamente né trata desse assunto como uma força crível profissionais plenamente capacitados a isso e é interesse nosso a política nacional de defesa ela estabelece como área de interesse prioritário do estado brasileiro o entorno estratégico né então nós temos que privilegiar nós saímos de uma operação no Líbano a Unifil e priorizamos a operação no entorno estratégico no Golfo da Guiné temos uma operação consagrada a Unitas envolve a Marinha dos Estados Unidos temos uma operação fraterna com a Marinha Argentina né tanto no mar quanto em terra né não nos interessa em absoluto qualquer instabilidade no entorno estratégico brasileiro Almirante eu queria agradecer muito a presença do senhor nós estamos chegando ao fim do canal livre infelizmente o nosso tempo acabou a conversa foi ótima aqui conversamos sobre todos os assuntos pode voltar está convidado já a voltar eu quero agradecer o Almirante Olsen e quero agradecer aos colegas aqui ao Fernando Mitra a Sheila Magalhães e o André Basbal e o canal livre volta no próximo domingo com uma nova entrevista obrigado tchau 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 tchau